Olá, boa noite, tudo bem? Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, obrigado por acompanhar o nosso trabalho. Esse é o programa Ernesto Responde, e eu sou o Anderson. No programa de hoje, uma entrevista exclusiva sobre networking. Com quantos contatos se faz uma carreira de sucesso? O networking é fundamental para a evolução da carreira, geração de novos negócios, e por aí vai. A entrevista é com Silvia Leão, profissional atuante há mais de 30 anos. Atua como consultora organizacional, especialista em estratégias de influências no LinkedIn, mentora de carreira executivo, mentora de transição de carreira, e ministra de treinamentos e palestras, entre outros diversos atributos. Detalhes da entrevista você encontra aqui no descritivo do nosso programa, e você também encontra o contato da Silvia Leão, o LinkedIn dela. Acompanhe agora a entrevista. É um prazer estar aqui hoje com Silvia Leão, uma velha amiga, para a gente falar de um tema super interessante, que é networking. Como aproveitar bem essa possibilidade que a gente tem hoje de conhecer pessoas, de falar com outras pessoas. Silvia, se apresenta. Eu acho que a melhor pessoa para falar de você é você mesma. Ok, Ernesto. E o que nós estamos fazendo aqui, na realidade, é o Ernesto também, é a network. Meu nome é Silvia Leão, sou mentora de carreira e consultora organizacional, e eu trabalho muito com profissionais e com empresa para promover visibilidade e posicionamento. E isso só acontece com network e conexões lucrativas, não é mesmo, Ernesto? E fazer essas conexões não é fácil, porque hoje a gente vive aí numa sociedade distante, ainda mais com essa ajuda da informática, a gente fala mais através da internet do que pessoalmente. Então, a primeira pergunta que todos gostariam de saber é assim, como é que a gente consegue fazer esse networking? Com quantas pessoas? Qual é uma forma interessante de eu abordar pessoas que podem ser meus clientes, meus amigos, ou eu mesmo ser cliente deles? Ótima pergunta. Você trouxe essa questão muito importante sobre nós estarmos aqui, neste momento, fazendo um network de uma forma online. Então, ampliou muito as possibilidades. O mundo está cheio de possibilidades, ainda mais quando as pessoas começaram a se conectar de uma forma mais inteligente, porém menos humanizada. Então, por isso que a gente fala de network e conexões lucrativas. Às vezes dá a impressão que a gente está falando de dinheiro, de money, de cash. Mas, na realidade, não é só isso. As conexões, de uma forma geral, elas têm que ser perpetuadas. Engano, como você falou, né? Como que eu faço um lead, um prospecto, me tornar um cliente? As pessoas já chegam logo já trazendo o portfólio dela. É como se a gente não se conhecesse, eu já te entregasse aqui para o Ernesto o meu portfólio. Eu falo, mas quem que é Silvia? Ela está me dando portfólio, o que ela faz? Então, assim, eu nem tenho contato com ele, eu nem tenho relacionamento com ele, e já estou querendo vender. Isso é um grande erro. Ou eu estou querendo promover o meu profissional. Eu nem conheço o Ernesto, eu já quero que ele me contrate, eu já mandei o currículo para ele. E eu falo, poxa, mas ele não tem nem relacionamento comigo. Então, as pessoas, elas se confundem de uma forma geral nesse mundo online, achando que a venda, a conexão, o network é feito quando a gente começa a distribuir o nosso portfólio. E quando era presencialmente, né, Ernesto? A gente conversava, né? Nós conversávamos, trocávamos aquele cartão, marcávamos o encontro, um café, visitava as pessoas nas empresas de uma forma geral, e as conexões iam fluindo. Hoje em dia, as pessoas não sabem mais fazer, embora a possibilidade que isso aconteça é muito maior. Só precisa ter as estratégias corretas. Exato. E aí, tornar esse networking através da internet, essa conversa tão positiva e tão interessante e tão agradável como aquela que a gente faz pessoalmente. porque só em pensar no trânsito que nós temos hoje na cidade de São Paulo, já dá para a gente colocar como uma boa possibilidade você fazer a reunião virtualmente. Porque ontem eu perdi umas três horas do dia no trânsito, enquanto que eu podia ter feito duas das reuniões que eu fiz plenamente de forma remota e talvez com o mesmo efeito, né? Agora, nessa questão toda de networking, de conversa, quando você está falando com alguém, qual é a recomendação que você dá no sentido de eu me apresentar? Porque eu acho que essa questão da pessoa se apresentar no network é um ponto muito importante, porque, vamos falar assim, algumas pessoas são muito chatas, começam a falar da vida dela e começam a falar coisas super desinteressantes. Então, tem alguma estratégia, assim, como é que a pessoa deve se apresentar, até onde ela deve levar o seu lado pessoal, familiar, e até onde ela deve levar o seu lado profissional e falar de si mesma? Olha, eu vou ter que só voltar um pouquinho para o que o Ernesto falou, porque eu também sou de São Paulo, mas há alguns anos eu moro em Ribeirão Preto. E se a gente não tiver também aqui no interior uma logística, Ernesto, nós perdemos muito tempo. E tempo é um dos ativos mais preciosos que nós temos, né? Quando a gente perde tempo, nós perdemos vida. Então, hoje, estratégias de negócios, reuniões com liderança, com gestores, com os times que vão trazer resultado, negócios, parcerias, mas este evento que nós estamos fazendo isso agora, olha que maravilha. O Ernesto tem em São Paulo, eles estão em Ribeirão Preto, e nós estamos falando aqui com centenas de pessoas que vão ver esse vídeo na ocasião oportuna. Então, assim, o mundo é de possibilidades, né? Mas o que é interessante, seja você começar um relacionamento, um parceiro, ou um futuro negócio, ou pessoas estratégicas. Por exemplo, eu estou aqui com o Ernesto, mas, na realidade, eu não conheci o Ernesto primeiro. Eu tenho um contato, que eu posso chamar de uma conexão lucrativa, que é uma conexão, que é um amigo em comum, meu e do Ernesto, que é o Jamir, que fez com que eu e o Ernesto nos conhecêssemos. Então, quando nós falamos de conexão lucrativa, são conexões que podem nos apresentar para pessoas interessantes, para pessoas que podemos fazer parcerias, podemos fazer eventos, podemos formar um laço até de amizade, podemos fazer indicação um do outro, sendo que o nosso único ponto era uma única pessoa. Então, daí vai rumificando, porque eu posso apresentar outras pessoas para o Ernesto, e o Ernesto pode apresentar a Silvia para outras pessoas. E essa rede vai aumentando. O que não dá, né, Ernesto, é ser aquele vendedor chato, né? Porque quem é que gosta daquele vendedor chato, né? Mal eu conheço a pessoa, eu já vou falando aquilo que eu faço, e o que eu sei, quais são as minhas especialidades. Na realidade, o network, as conexões, elas são pautadas no que você ouve, no poder da sua escuta, e não no poder da sua fala. Na realidade, quando a gente vai se apresentar, nós temos que deixar aí uma sensação de curiosidade. Uma curiosidade da pessoa querer saber de você, e não você forçadamente ficar falando para a pessoa. Você não sabe nem se ela tem tempo, você não sabe o tempo daquela pessoa, você não sabe se ela quer conversar com outras pessoas. Então, as pessoas vão empurrando, né, uma situação que, em vez de fazer o network, ela faz exatamente o contrário. Então, quando a gente se apresenta, qual é uma parte interessante de nós, que nós podemos deixar para o outro, para gerar curiosidade? São as minhas especialidades, as faculdades que eu fiz, as viagens, isso tudo vai depender da conexão. Mas eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Supondo que eu não conheço o Ernesto. Eu e o Ernesto estamos aí num café de empreendedores, conversando, e eu chego para ele, a gente começa a conversar, mas Silvio, Ernesto, o que você faz, Silvio? Eu sou especialista em posicionamento e visibilidade. E só. E a conversa vai para outros rumos. Eu não tento passar para ele naquele momento tudo o que eu faço, tudo o que eu posso trazer. Eu vou marcar uma outra ocasião para começar a conversar com ele, para formar um relacionamento, para ele ter confiabilidade em mim. Afinal de contas, ele não sabe quem eu sou. Então, os relacionamentos, né, Ernesto, eles precisam ser como eram na parte, é quando a gente fazia human to human, né? Humano com humano e tudo ali presencial. Nós vamos de acordo com o que as coisas vão andando. Esse apressamento que nós temos hoje por ter vindo a parte online, todo esse mundo conectado, isso faz com que a gente perca muitas oportunidades. E até mesmo de formar laços de amizade. Não só de negócios, mas de amizade também. Você vê dessa maneira, Ernesto? Então, eu sempre procuro, e isso que você falou é super importante, porque quando a gente começa um relacionamento, seja remoto ou seja presencial, realmente a gente tem vontade de sair logo vendendo, oferecendo o seu produto e dizendo o que você faz. O que eu procuro fazer, em vez de já ser aquele vendedor chato, é contar histórias interessantes. Sejam histórias recentes, sejam histórias relacionadas com um fato que aconteceu e que a gente está de alguma forma ligado, ou seja um fato forte que você tem da sua vida, sei lá, por exemplo, que você gosta muito de esporte, então mencionar algumas atividades físicas que você faz, ou se você tem uma vida familiar, falar um pouco dos seus filhos, da sua esposa. Enfim, falar alguma coisa interessante, e principalmente se ela tiver algum recado por trás, quer dizer, alguma lição de vida que te ensinou alguma coisa. aí você cria um ambiente de curiosidade, naquela pessoa que você está conversando. E aí sim, depois, se você sentir que há a possibilidade de oferecer algum produto, alguma coisa, pelo menos falar do que você faz, qual é o seu negócio, e sentir se a pessoa tem realmente interesse. existe, existe, assim, alguma regra mais detalhada para levar uma conversa dessa? Por exemplo, vamos supor que eu conheci uma pessoa, essa pessoa é interessante e tal, e talvez seria um bom momento para eu, pelo menos, falar o que eu vendo. Cada um vende uma coisa, eu vendo sistemas, mas o Mauro vende palestras, o outro vende produtos. Então, é sempre bom, num contato desse, ter essa possibilidade de oferecer o seu produto ou serviço. Exatamente. Tem meios de a gente falar o que a gente faz, se a gente comercializa produtos ou serviços. E o Ernesto trouxe uma coisa bem interessante, que é a questão da história. Então, se você começou a conversar com a pessoa e você percebe que ela gosta de viajar, ela gosta de viagens, seria um assunto onde você poderia já iniciar alguma coisa, porque desperta o interesse dela. E se ela gosta da questão culinária, de receber amigos, ela mesma vai ali preparar algum aperitivo, é um momento gostoso, você já pode se enveredar para isso. E quando o Ernesto diz interessante, vamos deixar isso, eu quero que todo mundo que esteja aqui, ouvindo, e que grave isso. Nós temos que ser interessantes, interessados no outro, no assunto do outro, mas não interesseiros. Porque se a gente só for interesseiro, existe uma grande possibilidade de você não conseguir nada. Então, o que é ser interessante? É fazer uma conexão com essa pessoa. Assuntos que têm a ver com ela. com a vida dela, com o profissional dela. Ser interessado a ponto de ouvi-la, e não querer só apenas falar, mas ouvir. Então, você é uma pessoa interessada nela. Agora, interesseiro é uma coisa muito ruim. Mas o Ernesto disse aqui agora, vendo tecnologia, tem um parceiro que vende palestras. Como o Ernesto trouxe essa questão, vamos contar uma história? Então, de repente, eu estou ali e falei assim, você sabe que aconteceu um caso numa palestra que eu ministrei? Então, eu trago aquilo que eu faço e conto uma situação. Eu falei, uma vez, ministrando treinamento numa empresa que fabrica piscinas, foi muito interessante o que aconteceu lá. Então, você diz o que você faz sem estar ofertando o teu serviço. E se você vende energia fotovoltaica, como que eu vou falar nisso? Você pode entrar no assunto da economia de energia, como que o rumo para o futuro está caminhando. E que uma vez você estava fazendo um projeto para uma residência, para a instalação da energia fotovoltaica, o cliente. Então, veja, você tem histórias. Todo mundo tem histórias que aconteceu com o seu cliente. E você, na história, você fala o que você faz. A pessoa vai mostrar interesse. E o interesse é que ela pergunta, você tem o seu cartão? Você pode me deixar o seu contato? Qual que é o seu Instagram? Você tem LinkedIn? Como que eu te acho? Você tem site? Me passa o seu WhatsApp. Essas coisas começam a acontecer. Mas sem que você precise dizer aí seu rol de tudo que você faz. Então, você conta, pega o exemplo do Ernesto, pega uma história interessante, perceba, logicamente, se tem a ver. Ouça primeiro a pessoa também, o que ela gosta. Se o assunto... Ela vai mostrar, né? A pessoa mostra na sua fisionomia se ela está gostando ou se ela não está gostando. Se não estiver gostando, não continue. Peça licença. Fala, não vou te tomar mais seu tempo porque você tem outras pessoas para conversar. E vai você também conversar com outras pessoas. Estratégias. Estratégias. Não deixe ela não gostar 100% de você. Se você já perceber esse caminho, mude o rumo. Então, contar história de uma vivência, de uma experiência, Ernesto, é bem interessante. e principalmente não ficar falando só de si mesmo. Quer dizer, exatamente também perguntando, quer dizer, incentivando a pessoa a ela falar das coisas dela e até, se for o caso, perguntar o que ela pode te oferecer. Não você oferecer apenas a ela. Ela também pode te oferecer alguma coisa que, no fim, você acaba comprando. Agora, um ponto que mudou muito a vida da gente é essa facilidade que a gente tem hoje de falar com as pessoas através do WhatsApp e do e-mail. Embora eu estou deixando de lado o e-mail, porque eu recebo tanto e-mail e eu imagino que todo mundo está recebendo uma montanha de e-mails por dia que você não lê mais os e-mails. Só se você passar o dia todo lendo o e-mail. Então, eu acho que, realmente, o meio de comunicação atual mais eficaz é o WhatsApp. Bom, aí você tem essa possibilidade muito fácil de você, toda manhã, chegar lá e mandar uma mensagem para todo mundo. Essa mensagem pode ser desde um parabéns a você, se você souber o dia do aniversário da pessoa. E eu estou fazendo uma coisa que eu queria saber a sua opinião, se isso é válido ou se isso é negativo. Assim como nós estamos aqui falando hoje, você sabe que isso faz parte de um programa semanal que vai ao ar, toda quinta-feira é lançado um novo vídeo, um novo programa, e aí, evidentemente, que eu quero avisar as pessoas. Olha, essa quinta-feira aqui vai ser apresentada com a Silvia Leão uma palestra sobre network. Bom, você acha certo o que eu estou fazendo? Sabe o que eu faço? Eu chego às nove horas da manhã, eu tenho no meu e-mail, outro dia eu contei, 583 pessoas. Eu mando no meu WhatsApp, eu mando o WhatsApp para pelo menos 550 pessoas, dizendo assim, não deixe de assistir hoje à noite, às sete horas, no programa Ernesto Responde, uma palestra que eu fiz com a Silvia Leão sobre network. Já sabe? Eu fico pensando, acho que o pessoal deve estar me xingando. qual é o seu recado? O que eu deveria fazer? Eu deveria mandar para os 550, eu deveria mandar só para os amigos mais chegados? É interessante. Imagino que você tem uma lista de transmissão, você não faz isso. Ah, sim. Tenho. Eu te falei, 593 pessoas. que ótimo. Eu continuaria mandando. Que vai desde meus netos, familiares, minha irmã, meu cunhado e todos os amigos que eu tenho aí pelo mundo. Que bacana. Eu continuaria fazendo, mas eu mudaria algumas coisinhas aí, só para deixar bem à vontade a pessoa, para ela ter vontade. Eu mudaria a frase não deixe de assistir. eu mudaria uma coisa para ficar um pouco mais pessoal. Olá, nessa quinta-feira eu estarei com a Silvia ou com o João ou com a Maria falando do assunto tal. Toda quinta-feira tem um programa. E deixaria à vontade. Então, eu não passaria, não perca, porque dá a impressão que eu sou obrigado. E colocaria uma frase embaixo também, perguntando, olha, se você não quiser mais receber semanalmente essas dicas, pode me avisar que eu tiro da minha lista de transmissão. Então, assim, eu deixo a pessoa tomar a decisão para que nós, eu e você, não nos tornemos inoportunos. Então, eu estou dando a possibilidade para a pessoa, olha, eu não quero mais receber, eu tiro ela da lista de transmissão. Eu tenho algumas listas de transmissão também, mas a gente tem que deixar a pessoa, deixa ela à vontade. Eu não coloquei essa frase com medo de receber dos 590, 450, dizendo assim, não me enche mais a paciência, mas eu vou colocar de uma forma sutil. Coloque, olha, eu tenho certeza para quem te conhece, são seus amigos, estão assistindo esse programa, já assistiram outros, sabe o quanto isso é agregador, quanta informação você traz, eu duvido muito que 450 pessoas queiram não assistir, e aqueles que quiserem sair, de repente, não é o momento deles, são assuntos que eles não querem saber, e está tudo bem. É o importante que a gente faça essas conexões que você tem com aquilo que realmente conecta com você, e depois você arruma também outra lista, outras pessoas interessadas, porque o Ernesto traz assuntos diversos, então, atinge, né, muitos públicos, e é enriquecedor isso por várias, por várias vertentes, né? E sem dúvida que de alguma forma funciona, primeiro porque realmente eu vejo o resultado, mas o ponto mais importante ainda é que eu também recebo esses avisos, e sem dúvida que pelo menos de cada 10 que eu recebo, dois ou três são super importantes, interessantes, e que eu não estaria sabendo se a pessoa não tivesse me mandado um WhatsApp dizendo, hoje à noite, amanhã, vai ter uma apresentação desse assunto, eu acho que é válido, mas realmente tem que tomar alguns cuidados, e essa recomendação que você deu, eu vou achar uma forma bem suave de dizer assim, se estiver incomodando, não quiser que eu mande mais, me avisa. com relação ao Departamento de Recursos Humanos de uma empresa, isso mudou muito com esse, todo esse processo hoje de WhatsApp, de comunicação, o gerente de RH teve a sua atuação alterada, porque o RH é um setor da empresa bem sensível, eu tenho até uma frase meio chata, meio assim, provocativa, que eu digo assim, você precisa ter um RH para que ele pelo menos demita as pessoas, porque a pior coisa é você ter que demitir seus colaboradores, aquele que não está tendo uma performance adequada, então eu sempre digo, você tem que ter um RH para quando você quiser demitir alguém, você simplesmente manda o recado para o RH e fala, demite esse cara, mas em termos de comunicação, de relacionamento, de, vamos dizer assim, de colaboração e comunicação entre os colaboradores da empresa, qual é a sua opinião sobre o RH? Olha, o RH realmente é um departamento sensível, e uma das coisas que eu faço dentro das empresas, não só com gestor de RH, mas os gestores de uma forma geral, é trazer essa questão um pouco mais humanizada e prática. Pode vir da tecnologia, se formou grupos, principalmente dentro do WhatsApp, embora, tem o Telegram, tem a outra, tem outras ferramentas que a gente até incentiva, mas se formam grupos onde você pode passar uma mensagem, então, esses grupos, tem o grupo do setor, tem o grupo dos gestores junto com a diretoria, tem o grupo da diretoria, então, eu acho que isso ficou muito mais simples na hora que a gente vai passar uma mensagem, uma comunicação, um evento, uma regra, alguma coisa que está mudando, porque o quadro de aviso hoje em dia dentro das empresas, ninguém mais lê, a empresa que mantém um quadro de avisos hoje, é melhor você avisar pelo WhatsApp, pelo WhatsApp a pessoa vai ver. Na contrapartida disso, os grupos de WhatsApp e dos funcionários acabam se reunindo, tirando seus gestores, seus líderes, e ali surgem outras coisas, então, eu acho que ficou bom e sempre tem uma conta e uma contrapartida nisso tudo, mas para entrevistas, por exemplo, e processos seletivos, você não necessariamente, você hoje em dia precisa trazer a pessoa presencialmente, principalmente nas iniciais, no processo como um todo, então, se eu quero conhecer primeiro a pessoa, eu não preciso fazer esse deslocamento, uma, porque eu ganho tempo se eu fizer gestão de tempo fazendo online, de repente, eu posso trazer uma pessoa, você que está em São Paulo, contratada, cidades circunvizinhas, que é o ABC e tudo mais, eu posso fazer isso de uma forma online, eu posso fazer reunião com meus, se eu sou um diretor, o CEO, com os meus gerentes também, eles podem estar em localidades, em franquias, eles podem estar em filiais diferentes, a gente se reúne rapidamente, então, assim, eu acho que facilitou muito essa questão, porque antes você tinha que chamar todo mundo para uma unidade física e fazer um treinamento, ou fazer uma reunião de negócios, ou o que a gente vai fazer, quais são as estratégias para o exercício de 2024, eu acho que facilitou muito, mas, desde que a pessoa tenha gestão do tempo, porque a internet também nos distrai se você não souber utilizar, então, ela não é ruim nem boa, quem é ruim e o bom é o jeito que nós vamos utilizar essas ferramentas para facilitar o nosso dia a dia. Agora, mas, e sem dúvida que é um recurso que facilitou muito a comunicação, eu diria, assim, que o marketing, de uma forma geral, sofreu, assim, uma modificação, uma mudança, uma transformação muito grande, porque talvez hoje nem tem mais a necessidade de a gente estar gastando dinheiro com propaganda antiga de outdoor, televisão, rádio, jornal, e se faz tudo através desse meio de comunicação e principalmente usando o próprio WhatsApp, o e-mail. O e-mail até, eu acho que ficou tão fortemente visado por esse tipo de marketing que ficou negativo agora, porque, como eu falei, eu recebo tanto e-mail oferecendo produtos e serviços que chega uma hora que eu falo assim, não vou ler tudo, se eu for ler todos, eu vou gastar meio dia só lendo esses e-mails. já no WhatsApp é mais, não é tão aberto, pelo menos a maior parte das pessoas tem o seu grupo de WhatsApp relativamente restrito. Agora, uma pergunta que eu te faço é o seguinte, qual é uma forma de eu exatamente aumentar o número de pessoas no meu WhatsApp, mas principalmente pessoas que sejam prováveis clientes, principalmente se eu vendo um produto, vamos assim, de uma forma mais abrangente, por exemplo, eu vendo um produto que é o RP em sala de aula. O RP em sala de aula é um exercício que visa alunos jovens que estão estudando administração, às vezes que estão ainda no colegial, que querem entender como é que funciona a automação dos procedimentos administrativos de uma empresa. Então, é um exercício que os alunos fazem. A minha dificuldade está em eu conseguir endereços de pessoas potencialmente interessadas em fazer esse exercício e para as quais eu gostaria de mandar essa mensagem. Como eu consigo isso? Primeiro, identificando o seu nicho. Você deve já saber qual é o seu nicho. Com quem eu vou conversar? Como eu vou trazer a pessoa pelo WhatsApp? Se não for presencialmente, é através das redes sociais. Eu trabalho muito com LinkedIn, mas isso vale para qualquer rede. Eu tenho meu LinkedIn, trabalho com ele, fecho negócios com LinkedIn desde 2009. Então, é uma prática minha. Só que tudo começa dentro das redes sociais, uma conversação, um network, até vocês trocarem os telefones. Qual que é o intuito? É tirar a pessoa da rede social e trazer para o WhatsApp e continuar uma conversa. Por exemplo, eu faço prospecção dentro de uma rede chamada LinkedIn e até alguns anos atrás eu também fazia em Facebook. Quem que é o meu cliente? Então, eu vou fazer conexão com o meu cliente, começo a conversar, às vezes eu dou um e-book, eu falo de uma estratégia, não tento vender nada. Eu passo coisas que vão agregar para aquela pessoa porque eu sei que ela é do meu nicho ou do meu micro nicho. com o tempo, esse tempo também não é tão longo assim, mas é um namoro que vira noivado, que vira casamento, eu troco o WhatsApp. Eu continuo trazendo essa conversa para o WhatsApp e depois eu vou propondo situações. Existe uma cadência de mensagens que nós mandamos para fazer esse network, lembrando que nós temos que ser interessantes, interessados e nunca interesseiros. Quando ela está no meu WhatsApp, eu consegui o número dela, aí a conversa já saiu da rede social. Então, eu já trago ela e continuo conversando e dali eu vou estreitando esse relacionamento com essa pessoa. Então, hoje em dia, quer dizer, hoje em dia é difícil falar, eu faço isso há muitos anos, faz muito tempo que eu estou fazendo isso. Então, eu tiro a pessoa da rede social, mas eu preciso do WhatsApp dela e ali eu continuo conversando. Então, essa é a estratégia, mas com uma cadência de mensagens que a gente vai passando, interagindo, tem algumas pessoas que demoram para interagir um pouco mais, tem outras que já conversam com você rapidamente. Então, isso você tem que deixar isso muito bem estruturado, o que quer que você vai passar. Mas não tem, hoje em dia, uma outra forma, a não ser que você vá em eventos que tenha aí uma... pessoas interessadas, que é um evento que tem a ver com o seu nicho e que ali você vai trocar informações, o WhatsApp, já tem já os cartões virtuais, é só um botãozinho, se você tiver NFC, você coloca um telefone do outro, você já pega todas as informações, o próprio telefone e lê o telefone da outra pessoa. Então, se não for presencial, através das redes sociais, é essa forma, e sem falar que nós ficamos não mais restritos à sua área, não mais a São Paulo, não mais a Ribeirão Preto. Na realidade, nós prospectamos para o Brasil, quem vende nacionalmente ou para o mundo, quem faz conexões para o mundo. Então, facilitou muito. E desses três, você falou, quer dizer, você não falou os três, mas dentro do LinkedIn, Instagram e Facebook, qual é a diferença? Eu, por exemplo, sempre vi no Facebook, o Facebook é mais pessoal, eu acho que é mais assim para cada um falar uma coisa. Bom, enfim, eu queria que você elencasse para as pessoas que estão nos ouvindo, qual é a diferença entre Facebook, Instagram e LinkedIn? Olha, para network, é totalmente diferente, né? Mas eu só vou fazer um adendo do e-mail, gente, o e-mail realmente a gente recebe muito spam. Eu continuo usando e-mail, Ernesto, só quando eu estou, eu fecho o contrato com um mentor ou com uma empresa, então, eu formalizo aquilo por e-mail para ter um registro do contrato, do que a gente está fazendo, mas mesmo assim eu mando o contrato pelo WhatsApp porque a pessoa também do outro lado me pede, me manda pelo WhatsApp, então eu registro das duas partes. Fora isso, eu acho que nem se usa mais, mas o que nós vamos pensar? O Facebook, ele sempre foi mais pessoal, mas hoje tem muito tráfego pago lá, na realidade, acho que sempre teve, então você tem que saber qual é a pessoa certa, o quanto que você vai investir naquilo para chegar ao seu público-alvo. O Instagram é a mesma coisa, ele tinha um alcance muito, logo que ele surgiu, ele também tinha uma outra conotação, depois ele foi se tornando mais comercial, mas quem conseguiu lá dentro, organicamente, conseguiu? Hoje em dia, já não consegue mais. Se você não fizer um tráfego pago muito bom ali, você nem tem o crescimento que deveria, não consegue mais. Agora, a bola da vez é o TikTok, então nós precisamos ficar muito atento nisso. Mas, quando a gente coloca numa mesa, por exemplo, uma mesa de negócios, o único que está sentado na mesa de negócios é o LinkedIn. Facebook, Instagram, TikTok, Threads, Twitter e tantas outras redes estão sentados na beira da praia, o único que está sentado na mesa de negócios é o LinkedIn. O LinkedIn é profissional, não é uma rede social, é uma rede profissional. 34% dos negócios feitos de forma online estão dentro do LinkedIn. Uma, porque as empresas me contratam para fazer todo esse trabalho. Lembrando, eu não sou profissional de marketing, eu não sou marketing, eu não faço marketing, não faço tráfego pago, mas eu entendo das estratégias da ferramenta. Então, eu trabalho muito o perfil dos CEOs e as páginas, a company page das empresas dentro do LinkedIn. Para exatamente trazer o quê? Os prospects. Ali, as pessoas estão propensas a fecharem negócios, a fazerem parcerias, desde que você saiba fazer e usar a ferramenta de forma estratégica. Então, quando eu falo especialista em visibilidade e posicionamento, é exatamente isso. Então, o LinkedIn é uma rede propícia já para negócios. Sem falar que o Facebook já é uma rede um pouco mais antiga, ali tem muitas pessoas que já se aposentaram, elas não pensam muito mais no trabalho efetivo, diferente de mim e do Ernesto, eu daqui a pouquinho estou com 60 anos, não pretendo parar de trabalhar, mas existe aquelas pessoas que não querem mais e está tudo bem. Dentro do LinkedIn, quem está ali são pessoas que querem estar ali, estão tentando fazer algum tipo de negócio, independente da idade, se é a primeira geração, se a gente está pegando o júnior, aquele que não trabalhou, ou aquele que já é sênior, já tem a sua expertise e tudo mais. Então, ali as pessoas estão querendo conhecimento, buscar orientação e fazer algum tipo de negociação e de comércio, tanto para venda como para compra. Sem falar que quem está no LinkedIn, a chance de a gente fazer negócio com as pessoas ou com empresas que estão no LinkedIn, ele tem um alto índice de confiabilidade, porque subentende-se que quem está no LinkedIn são empresas e pessoas sérias, não estou falando que todos são, mas é uma grande possibilidade que ali você encontre empresas e profissionais mais sérios de qualquer outra rede. E detalhe, a gente faz tudo isso de forma orgânica, sem gastar um real. Então, eis a diferença das redes. Muito, muito interessante essas observações que você fez agora, porque realmente eu não tinha esse conhecimento assim, dessa diferença entre essas várias redes sociais. E você sabe que eu, isso agora deixou até de ser uma coisa curiosa, mas antigamente me perguntavam, mas Ernesto, como é que você faz para vender? Como é que você divulga seu produto e tal? E eu sempre escrevia, falava o seguinte, eu tinha uma Brasília amarela, isso há 50 anos atrás, e eu colocava na porta o nome Siga Sistemas e tal, pegava o megafone e saía na rua e começava a falar, olha o Siga, o melhor sistema do mercado, compre um Siga e passa a fazer todo o controle da sua empresa. Então, eu acho que isso mostra bem a evolução que teve, né, nos meios de comunicação, todo esse processo de marketing, de você divulgar o seu produto, de você vender o seu peixe de uma forma direta, objetiva, sem ter que fazer aqueles anúncios em televisão, rádio, cinema, outdoor, que se faziam antigamente, que eram caríssimos e que praticamente só eram permitidos por grandes empresas que tinham uma verba de marketing bastante significativa. Eu acho que hoje, com tudo isso que você falou e nos mostrou, realmente tem toda uma técnica, né, entre aspas, de fazer bem feito e de forma eficiente, porque, senão, não vai dar resultado. Então, eu acredito que essas palavras suas vão adicionar muito aos nossos ouvintes essa essa mecânica que nós temos hoje disponível para divulgar tanto nossos produtos como nossos serviços, como nossa empresa, como tudo aquilo que a gente faz e que seja de interesse das pessoas. Então, Silvia, o que que você recomenda que a gente leia, que a gente assista, enfim, livros, revistas, para se inteirar melhor em todo esse processo de comunicação, de marketing, de comunicação de algum fato, para exatamente ter sucesso. Muito bem. Eu só vou contar uma história rapidinha aqui que o Ernesto falou do marketing, né, e realmente o marketing era bem diferente, só que naquela época era aquilo que funcionava e funcionava, a gente sabe que funcionava, né, mas recentemente eu tive um mentorado que é da área de marketing, ele entende marketing, eu não entendo marketing, eu entendo estratégia de LinkedIn e de prospecção lá dentro. E ele falou, Silvia, eu peguei um cliente, ele quer que eu faça o trabalho no LinkedIn, eu não entendo de LinkedIn, eu entendo de todas as outras redes, mas eu não entendo de LinkedIn, porque não dá para fazer o marketing no LinkedIn como se faz nas redes sociais, então é totalmente diferente. Então eu dei uma mentoria para ele, para um profissional de marketing, para saber trabalhar com o LinkedIn, olha que coisa interessante, porque ninguém olha para o LinkedIn, e lá é que está a fonte, mas vamos lá. Primeiramente, eu vou recomendar que vocês leiam a Silvia, entrem no LinkedIn da Silvia, Silvia Leão, me achem, porque lá tem muita informação, tem muita informação, uma fonte de riqueza inesgotável de informação também é o LinkedIn, não somente da área de cada um de vocês, mas ali você fica sabendo de outras notícias, de outras formas de inovação, de tecnologia, de mudanças comportamentais, de processos diferentes que estão sendo utilizados, em empresas, em negócios, então ali você, dentro do LinkedIn, você encontra todos os assuntos, então dá para você navegar ali, eu sempre falo para os meus mentorados e para as empresas que eu peço consultoria, tire cinco minutos de cada rede e coloque dentro do LinkedIn que a sua vida vai mudar, e muda, e muda, então não que você precise abandonar as outras redes, não é isso, mas se dedique, faça do seu LinkedIn o seu escritório, porque realmente vai funcionar, ficar atento ao movimento do consumidor, o consumidor, ele muda muito, então se nós não ficarmos atentos ao movimento do consumidor, talvez o meio que nós estejamos fazendo as nossas captações e tentando vender nossos produtos e serviços esteja ficando ultrapassado, e hoje em dia é muito rápido, então quanto mais, qualquer segmento, seja o que você faça, mesmo você de carreira, se você não souber o movimento do que está acontecendo nas empresas, o movimento do consumidor, você vai ficar para trás, hoje em dia a gente corre para permanecer no mesmo lugar, o negócio está bem assim, e o que estudar? Estudar as relações, hoje em dia o relacionamento é o que manda no negócio, o relacionamento é o que manda na carreira, então se eu sou uma pessoa que eu não sei me relacionar, eu tenho que estudar formas de relacionamento, formas de relacionamento para negócios, formas de me relacionar com a minha família, com o meu cônjuge, com a minha esposa, com o meu marido, com o meu noivo, com o meu cliente, com o meu fornecedor, relacionamento, é isso que a gente vai ter que estudar o resto da vida, e não é agora, é para todos sempre, enquanto a gente estiver aqui, aí eu vou te pedir mais uma dica, eu vou muito em eventos, eu sou convidado para eventos, e em muitos desses eventos que eu vou, eu chego lá, salão normalmente, algumas pessoas, em alguns lugares até tem uns garçons servindo uma comidinha, uma bebida, mas eu me sinto meio inibido de tentar conversar com alguém, e vejo que tem pessoas interessantes lá, mas que eu não conheço, qual é a dica que você dá numa situação dessa que eu acho que é muito comum a todos nós, quer dizer, você ser convidado para um evento, hoje mesmo eu fui convidado para um evento aí, de um amigo meu, mas ele estava lá, ele está, no fim, eu não acabei nem vendo ele direito lá, e eu cheguei lá e não conhecia ninguém, como é que eu faço para num momento desse assim, pimba, conversar com alguém? que ótimo, quando a gente não conhece ninguém é melhor ainda, vou até utilizar a cor azul do LinkedIn, o oceano azul para se navegar, porque se todo mundo conhece a gente ali e ninguém comprou nada da gente, não vai comprar, então quando não conhece as suas chances são bem aumentadas, então Enés, eu também sou palestrante, então eu uso algumas técnicas, já passei em eventos que eu chego lá e não conheço ninguém, as técnicas de palestra eu uso nesses eventos, então eu vou te dar uma dica para quem estiver ouvindo aqui também, eu cheguei ali e não conheço ninguém, preciso me aproximar, eu entro e olho para alguma direção e já cumprimento alguém, oi, tudo bem com você? olho para o outro lado e também cumprimento, não conheço ninguém. Cagada de pau, hein? Exatamente, a pessoa, ela olha, ela faz assim, porque ela está falando comigo, aí as outras pessoas conhecem ela, conhecem ela, então assim, a gente está trabalhando na questão do que a pessoa está pensando, isso é programação neurolinguística, então você tem que fazer essas coisas e tem ali duas, três pessoas conversando, tem que chegar e falar assim, oi, tudo bem com vocês? E começa, então Enés, hoje, vamos usar essa frase aí, a palavra cara de pau, tem que chegar chegando, tem que chegar chegando e cumprimente alguém, nem que se for de longe, olá, tudo bem, tudo bem com você? Daqui a pouco eu vou aí, você não está falando com ninguém, entendeu? Mas são estratégias que a gente faz na palestra, sempre entrar do lado esquerdo, cumprimentar o pessoal que está ali, as pessoas, elas acreditam quem está lá atrás, pô, ela conhece todo mundo que está ali na frente, então se conhece, as pessoas se abrem mais, isso é natural do ser humano. Agora, se a gente ficar ali escondidinho, ninguém, Enés, não espere alguém chegar, chega você. Exatamente. Tem que ter cara de pau, tem que chegar lá, se apresentar, falar, e às vezes até levar uma entortada assim, mas não, não se diminuir, não se amedrontar por causa disso, faz parte, e é assim que você vai conseguir, e no fim você acaba agradando, acaba conhecendo novas pessoas, então aqui vai essa recomendação, e essas palavras que você falou são muito importantes para os nossos ouvintes, quando você for num evento e realmente não conhecer ninguém, não fica lá escondidinho, como muita gente faz, e não fala com ninguém, vai embora, porque você perdeu uma oportunidade de conhecer outras pessoas, de vender o seu produto, ou até talvez comprar alguma coisa interessante também. Exatamente. Você acaba acabando sendo um cliente. Silvia, foi um prazer ter conversado com você, muito obrigado, e agora sim as considerações finalíssimas. Olha, para entrar em contato com a Silvia, eu vou deixar meu telefone 16-99182-2432. Gente, vejam sempre o programa do Ernesto, porque ele traz assuntos interessantíssimos, é, interessantíssimos, então se um não serviu, porque talvez não, mas o outro vai servir, porque aqui é variado, então não perca essa oportunidade, ele traz grandes pessoas, grandes nomes aqui, com assuntos diversos, então eu também assisto, e assiste, porque alguma coisa você vai aprender. E considerações finais, o nosso método hoje para se relacionar com as pessoas, para vocês gravarem, se tornarem pessoas interessantes, interessadas, e jamais pessoas interesseiras. Quem inverter isso, está fadado a morrer, seja nesse mundo offline ou no mundo online. Então inverta, seja interessante, interessado e jamais interesseiro. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. Excelente entrevista, não é mesmo? Eu espero que você tenha gostado, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima semana. Até a próxima semana.